E hoje, às seis da tarde, o time de Mogi faz o último jogo em casa pela fase de classificação do Campeonato Paulista de Basquete. Lembrando que a equipe já está classificada para a próxima fase, o que mostra a força do grupo, desde os titulares até o banco de reservas. Hoje, ele é estrela no time. Gustavinho, não é nenhum exagero dizer, vive a melhor fase da carreira dele no Mogi Basquete. Aqui ele faz pontos, faz a diferença e faz parte do time titular. Sempre começa jogando, mas nem sempre foi assim. Recentemente no Pinheiros eu também não estava sendo muito bem aproveitado. Saia do banco, entrava com uma função mais defensiva, alguns minutos, mas quando eu entrava procurava dar o meu melhor e me sentia parte do grupo. Apesar de estar jogando poucos minutos, eu entrava e dava o meu máximo e tinha a confiança da equipe. Reservas e titulares. Dá para dizer que existe rivalidade? Eu comparo um pouco assim, para mim mesmo, como boxe, a gente serve como se fosse um sparr. Então nós temos que estar muito bem para preparar o time que vai começar o jogo e começar muito bem, porque o começo do jogo é muito importante. O nosso treino aqui é praticamente um jogo. A intensidade com que o Biel marca, com que o Fabricinho marca e marca, às vezes é melhor, mais alta, mais forte do que a do jogo. Então eu sinto às vezes mais dificuldade aqui nos treinamentos do que no jogo. Então eu fico muito preparado, porque na hora do jogo eu acabo tirando de letra. Porque eles marcam e eles incentivam também, a gente cobra um do outro. Eu acho que é uma química legal a gente que a gente tem. Talvez rivalidade mesmo só nos chamados jogos treino, onde titulares e reservas disputam ponto a ponto. Ah, cada dia ganha um, né? A gente não quer perder nunca, né? Quando a gente perde um jogo, no mesmo dia tem uns dois, três coletivos, então no outro você já quer ganhar. É pau a pau ali o jogo, ninguém quer perder, né? Já ganhamos, já ganhamos, né? Mas é muito cirrado, né? De repente um dia a gente ganha, outro eles ganham, mas é assim mesmo. E na hora do jogo de verdade mesmo, os reservas também tem a chance de ganhar um ponto. O titular é aquele que entra e fica, né? Então não adianta começar o jogo, às vezes está mal, tem que terminar o jogo com quem tiver melhor no jogo. Mas o time dividido entre reservas e titulares que a gente vê de fora, não é o mesmo que o técnico enxerga. Para o homem que quer ser campeão, o ideal é pensar que todos aqui valem ouro. Eu acredito que uma equipe é composta por 12 jogadores. Por esse motivo a equipe de Mogi das Cruzes não tem titular. A gente sai jogando com o Quinteto, no decorrer da partida a gente vai trocando os jogadores, porque a regra permite e porque a condição da igualdade técnica dos nossos jogadores também permite. Então eu acredito que o grupo sendo forte, você tem uma equipe forte.